Como vai você, como vai você, como anda a sua vida, qual o seu modo de viver Estamos perdendo nossos grandes ideais, tudo que era sonho deixamos pra trás E esquecemos de viver, de crescer, de fazer a história acontecer Fazer acontecer O mundo pede socorro, mas a humanidade está dispersa Enfeitando suas casas, ampliando seus castelos Ocupados demais para ver a realidade Felizes demais pra buscar a verdadeira felicidade Eles preparam o mundo alto para os dias de chuva Em uma chuva de panos, afogam seus sentimentos Que de tão vazio se tornam invisíveis Invisíveis aos que não querem ver Invisíveis Invisíveis Como vai você, como vai você, como anda a sua vida, qual o seu modo de viver Estamos perdendo nossos grandes ideais, tudo que era sonho deixamos pra trás Como vai você, como anda a sua vida, qual o seu modo de viver Oh, como vai você, como vai você, como anda a sua vida, qual o seu modo de viver Em uma chuva de viver Que de sua vida, qual o seu modo de viver E como vai você, como vai você, como vai você, como vai você, como vai você A sua vida, qual o seu modo de viver